Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight e hoje pra gente falar sobre o buff, mano, que tivemos aí na nossa querida Samara, Sadako, a DLC da Ringu aí, como você queira chamar, beleza? Eu vou sempre chamar de Samara, tem o pessoal que ficou me corrigindo nos comentários, não, é Sadako, não sei o que, eu vou botar Samara sempre nos títulos porque aqui no Brasil ela é mais conhecida dessa forma, beleza? Então a palavra-chave Samara tem, vamos dizer assim, uma chance maior de atrair um público que ainda não conhece muito o DBD e tudo mais, tá? Então eu vou botar como Samara sempre nos títulos, tá? Bom, falando rapidamente aqui, vou tentar dar essa notícia o mais rápido possível pra vocês, a Behavior postou no Facebook dela aqui o PTB Chains, né, o nosso Patch Notes a respeito da Samara, velho, e teve buffs aí, mano, buffs que eu achei bem interessante, nada muito a alterar fora da curva da mecânica dela, teve gente que disse, não, tem que alterar totalmente a mecânica da Killer, adicionar alguma mecânica de Chase, mas eles mudaram uma coisinha aqui e ali que talvez ajude bastante ela na Chase agora, tá? Eu vou ler rapidamente aqui pra vocês o que eles postaram, basicamente diz assim, ó, faz pouco tempo, né, faz pouco mais de uma semana que a Samara saiu do poço e entrou no Public Test PTB, interessante a escolar dessa forma, né? E temos observado de perto que elas, como elas se saem, agora que tivemos a chance de analisar todos os seus feedbacks, chegando a uma lista de mudanças que implementaremos a tempo do lançamento, né, antes do lançamento delas já vão lançar ela basicamente com esses buffzinhos, tá? Como lembrete, essas não são, de forma alguma, as únicas mudanças que a ONU jamais verá, entre um PTB e o lançamento completo, estamos focados principalmente em suavizar algumas das bordas mais ásperas, aquilo que eu falei pra vocês, certo? Quando ela tá dentro do mundo espiritual, fica aquelas bordas, aquele efeito na tela que prejudica um pouco o Killer, é interessante, é algo diferente, mas prejudica um pouco a visão do Killer, e é importante que o Killer não tenha nada prejudicando muito a visão dele, porque isso pode comprometer uma Chase, ou ele pode passar completamente despercebido por alguém que ele não viu ali porque a tela dele tava com aquele chuvisco e tudo mais, tá? Como fizemos com os capítulos passados, continuaremos monitorando seu desempenho nos próximos meses, enquanto ela se instala no jogo antes de revistá-la para determinar novas mudanças que são necessárias Não é uma parada aqui, uma tradução meio ruim aqui do Google Tradutor, mas tudo bem, vai Aonde? Vamos falar dos buffs que ela teve, velho Já começamos aqui com o seguinte buff, velho Eles simplesmente diminuíram em um segundo aí o tempo que ela entra no mundo espiritual e o tempo que ela sai do mundo espiritual, com a intenção de suavizar mais isso nas chases, né? Então você vai dar Chase, você vai entrar no mundo espiritual ali, deixar o cara meio, poxa, da onde é que ela tá vindo, o que é que tá acontecendo, e você vai sair mais rápido e isso pode facilitar um pouco mais a Chase ali, certo? Então basicamente aqui ó, a primeira dessas mudanças envolve acelerar as velocidades de manifestação e desmanifestação da Onryl, no caso da Samara, né? Diminua o tempo de carga para manifestar para 1 segundo e meio, antes era 2 segundos e meio que ela tinha que entrar no poder dela e sair do poder dela Isso era um tempinho significativo, tá? Significante E diminuiu o tempo de carga de manifesto para 1,5 segundos, que seria 2,5 segundos antigamente, certo? Então diminuiu para ela poder entrar no mundo e sair do mundo, basicamente isso Suavizei a transição de velocidade de movimento ao se manifestar, né? Simplificando essas mudanças, não só fazem ela se sentir melhor para jogar, mas também tornam a manifestação e a desmanifestação mais prática em uma perseguição Isso é fato, se ela não demora tanto, ela entra e sai da manifestação, isso pode ser interessante para fazer alguns mindgames e alguns loopings, certo? Não sei se vai deixar ela nos tiers mais acima desses buffs, mas já é algo interessante para ela Visibilidade, mexeram também o quão ela é visível Antes ela era visível a 32 metros, basicamente um Hunter's Lulabai Eles simplesmente desceram isso para 24 metros Então deram um buffzinho aí na Samara E quando a gente, né, quem se jogou no PTB, eu sei que a maioria do pessoal que está assistindo joga no console Não jogou no PTB, só pôde ver vídeos, né, dos streamers, criadores de conteúdo Jogando contra ela Quando ela está no mundo espiritual dela, você vê ela meio que um flash, assim, sabe? Andando por ali, como é que eu posso dizer assim para vocês? Como se tivesse quedinha de frame, né? Ela vai piscando, como se fosse a... A nossa querida Spirit, certo? E isso a 32 metros, cara Então, velho, um mapa aberto, tu vê ela lá de longe, cara Ela não tem surpresa nenhuma E isso era um defeito Então eles deram uma reduzidinha para 24 metros Não sei se vai fazer uma grande diferença, mas já é alguma coisa Já é mais interessante, né? Você já vai estar um pouco mais próximo do pessoal ali O condenado dela também recebeu mudanças, certo? Eles falam aqui que a mecânica do condenado da Samara Permite que ela mate instantaneamente um sobrevivente Quando seu medidor está cheio Isso é algo bem forte, correto? Os sobreviventes precisam gerenciar o seu medidor condenado Caso contrário, arriscam uma morte prematura Ou seja, o que ele está dizendo? Você tem que cuidar Se você chegar ali a ficar marcado Se ela te pegar e te deitar, mano Ela não vai precisar te botar no gancho Ela não vai precisar fazer nada Você nem precisa ir para o gancho Ela simplesmente vai te matar e vai te tirar da partida Pode ser isso com 5 gen ups Só que é uma mecânica bem difícil De conseguir fazer funcionar na partida, tá? Bom, outra coisa aqui que eles falaram Embora as mortes condenadas não sejam feitas com frequência O que é fato Porque é muito difícil conseguir chegar nesse morte condenada Sentimos que essa mecânica estava um pouco abaixo do tempo para o PTB Então fizemos as seguintes mudanças Olha só o que eles fizeram, mano Diminuíram a quantidade de condenado removido ao inserir uma fita em 3 segmentos Foram 4 segmentos Então, basicamente, o que significa isso? Quando você pega a fitinha, está lá o seu condenado enchendo Você vai e bota a fitinha lá naquela sua TVzinha Antes tirava 4 barrinhas do condenado Agora tira 3, certo? Um buffzinho bem leve ali, vamos dizer assim, né? Redução do tempo Redução do tempo De tempo levado para ganhar passivamente um segmento condenado Enquanto segura uma fita Para 25 segundos Foram 30 segundos Então, você vai ganhar condenado um pouco mais rápido, né? 5 segundos mais rápido, basicamente isso Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira aqui Complemento Rede de pesca Joichi Que é um add-on dela, né? Complemento Diminui o tempo Gasto para ganhar passivamente um segmento condenado Enquanto segura uma fita em 12% Foi para 20% Né? Então, eles deram um buffzinho aqui, basicamente, nesse add-on Né? E outras coisas aqui que eles falam, ó Fotossensibilidade Por fim, vimos algumas preocupações de fotossensibilidade com VFX da ONLY Em alguns casos, particularmente em mapas mais escuros Alguns de seus efeitos visuais podem ser chocantes e duros nos olhos Com isso em mente, fizemos os seguintes ajustes Reduziu a intensidade do ataque da ONLY o VFX Reduziu a intensidade do VFX condenado Tanto na tela quanto no... No... Ô, meu Deus do céu Tanto na tela quanto no Survivor Eu acho que eles estão falando daquele efeito dela Quando ela bate daquele negócio na tela, sabe? Ou quando ela está no mundo espiritual Acho que é isso que eles estão falando Que irritam um pouco os olhos Incomodam um pouco quando está jogando Uma parada assim Reduziu a intensidade dos efeitos da tela no lobby também, né? Então eles diminuíram um pouquinho ali os efeitos dela ali no lobby e tal E melhorias na mini transição da ONLY Quando ela está ali basicamente saindo Que a tela vai ficando bem chuviscada e ela sai Ou quando ela vai entrar no mundo do coisa, né? Espiritual e tal Então eles deram uma suavizada nisso Porque irritava um pouco quem estava jogando, né? Era um... Um efeito muito bruto na tela, vamos dizer assim Essas mudanças são puramente visuais E não impactam no equilíbrio Ou seja, não é um buff Ela não vai ficar mais forte por causa disso Ela não vai ficar mais fraca por causa disso Talvez até melhore no caso dela ficar mais forte Entre aspas Porque vai ficar um pouquinho melhor pra ver as coisas, né? Mas nada que... Oh meu Deus, né? Isso que eles estão falando aqui Ah, sim, 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 sim Já vi aqui no Google rapidinho Esse parental guidance é um... É um perk do novo sobrevente É que eu não cheguei a ver as novas perks dele Mas se eu não me engano é o principal perk dele Quando você atordou um assassino Você não deixa poças de sangue Não deixa marcas E não faz grunhidos de... De dor, né? Por 10 segundos basicamente Eles viram que isso estava um pouquinho forte ali Esses 10 segundos A fazer o killer perder muito facilmente O tracking sobrevente, né? Perder essa chase muito facilmente Então eles diminuíram isso pra no máximo 7 segundos O que ainda é algo interessante 3 segundos de mudança Também não creio que vai ser um perk Que muita gente vai utilizar assim Tirar o Dead Hard da build Que ninguém tira DS que ninguém tira e tudo mais Mas é uma mudançazinha aí Bem básica no perk, né? Bom, basicamente é isso A notícia de hoje Queria gravar esse vídeo o mais rápido possível Pra postar pra vocês, tá? PTBzinha aí, ó Mudanças na Onion Ela... Espero que ela fique realmente mais interessante De dar chase no pessoal Porque um dos pontos fracos dela Era chase, né? Demorava pra sair do coisa E não parecia ser algo tão efetivo Na chase Mas parece que mudaram aí E vamos ver quando ela lançar Terça-feira que vem, beleza? Terça-feira que vem A gente tem um encontro marcado, né? Uma livezinha aí Pra gente começar a testar A Samara de novo Com os buffzinhos dela Inclusive, eu tô pensando seriamente Em virar a Man Samara, velho Vou ruxar essa killer aí Porque eu queria muito ver ela no jogo E ela veio de fato E eu com certeza quero ruxar bastante ela Já pegar o Super X meta E provavelmente eu vou dar P3 nela, velho Provavelmente Bom, então é isso, pessoal Não esquece de seguir nas lives aí Link na descrição Na Twitch Se você não segue ainda Se você nem sabia, né? Basicamente Se você tá assistindo esse vídeo O primeiro vídeo aqui do canal Te convido a se inscrever, né? Temos vídeos aí aleatórios De tudo quanto é coisa sobre DVD Notícias quentinhas aí As que eu acho mais relevante trazer Como essa, por exemplo Já trago aí pra vocês Gameplays Que é o grande foco do canal Com builds memes Builds aleatórios Builds fortes Né? De killers sobreviventes E tudo mais, beleza? Então é isso Grande abraço E com a gente vira membro Valorzinho Vem simbólico Ele é 2,99 Se eu não me engano Seja vira membro Aquele canal E dá uma foto Tona, beleza? Valor, falou E eu fui Tamo junto Tona, beleza?